Tá vendo o que você fez, garota? Agora a gente se perdeu dos outros, né? Eu? Se liga, Débora. Eu tava quieta no meu coto. Você que veio me atormentar. Quando eu encontrei com o Gustavo, ah, mas eu falei, você vai contar tudo o que eu vi. Tinho por tinho, tinho. Quer saber, Débora? Conta! Eu já tô cansada das tuas ameaças. E além do mais, o Gustavo já tá cansado de saber que você implica comigo. Garota, eu só não vou ficar aqui discutindo com você, porque eu tenho mais o que fazer, tá? Achar os outros, por exemplo, né? Ah, agora você falou alguma coisa que preste, né? E aí, gente? E agora? Pra que lado que eles foram? Sei lá, eu tenho um bom de cristal pra casa. A gente vai ter que escolher um outro. Acho melhor eu ir por ali. Eu acho um outro bem melhor. Ah, é? Então faz o seguinte, Débora. Vai pelo lado que você quiser, porque eu vou por ali. Peraí, ô, coisinha. É melhor a gente ficar junto, né? Nossa, eu não acredito. Eu nunca pensei que eu fosse discutir isso na minha vida. Vambora, Débora. Não, Débora. Para que eu vou andar, eu, hein? Tinha, tá cá! Tinha, me cair, tá cá! Me cair, me cair, me cair! Me cair, me cair! Me cair, me cair, me cair! Eu não vou! Pegar! Eu sei, né? Ih, olha a Tonietta. Sua blusa sujou. Sua blusa? Ela tá toda suja, ó. E agora, Tonia? E agora? Que eu tô achando um março. Nossa, montanhas. Achei que eu pôde ficar louca com a dona Deise, sabia? Mas graças a Deus parece que a gente tá começando a se entender. É, graças a Nossa Senhora das Montanhas. Olha, eu pedi de noite. Tô com tanto problema, né, minha amiga? Mais um ia dar. É, mas eu tô aqui pensando. Eu acho que o problema pode virar solução, sabia? É, como assim? Ai, tu tá querendo dizer que dona Deise pode dizer alguma coisa do Ernesto Ribeira? É, ela é muito avoada, mas eu acho que é boa pessoa. Talvez se... Se o quê? Se eu abrisse o jogo com ela, contasse toda a história. Quem sabe ela não me ajuda. Antonieta! Que que é isso? Você é teu? Cheguei! Fala, os amiguinhos dela. Antonieta! Antonieta! Vamos embora! Oi, mãe! Oi! Oi, Tieta! Ai, dona, que cuidado! Gente, que lugar sensacional! Não te falei? Angelina, precisa ver isso. Ué, cadê ela? Aí, galera, vocês viram a Angelina? Ué, ela não tava aqui com vocês? Ela tava falando com a gente, depois saiu, não tá com você, não? Gente, gente, gente! Alguém viu a Débora? Eu já procurei no meio de todo mundo e ela não tá. Pode crer, faz tempo que eu não ouço a voz da Patricinha aí. Não é possível. Onde é que essas duas se metem? É você mesmo, Antonieta. Mal tô te reconhecendo, filha. Ah, mãe, a gente tá só brincando. É, Antonieta finalmente resolveu se divertir, Tieta. Se divertir? Desse jeito. Ah, mas assim que é legal. Você devia experimentar, hein? Você não quer vir brincar com a gente? Vem, vem, vem! Para! Deus me livre! Vamos embora, Antonieta. Vamos que a gente ainda tem muito o que conversar. Vamos. Ah, mãe... Anda, anda! Mas deixa ela ficar mais um pouquinho, por favor. É, a brincadeira ainda não tá com a gente. Deixa, mãe! Falta mais um pouquinho, por favor. Não! Não! Deixa, Tia. Eu ainda tenho uma coisa pra falar pra Antonieta. O quê? O que você tem pra falar pra minha filha? Bom, vou aproveitar que a senhora tá aqui e vou dizer de uma vez só. Senhora, deixa eu namorar com Antonieta? Angelina! A minha amiga se meteu. Gente, cadê essas duas? Elas não podem ter se perdido. Sinistro, mano. Elas estavam aqui agora. Cara, de repente sumiu. Vem cá, qual que é a chance de se perder nessa mata? Olha, se elas não tiverem ido muito longe, a gente acha. Mas... Mas o quê, irmão? Mas o quê? Fala logo, pelo amor de Deus. Bom, é que essa mata é muito grande e dá pra se perder que sim. A gente tem que encontrar essas duas urgente.